Ai carraai, é mais outro DJ desses originais pu 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 rá Copia não feia da pú Cara que é meu para, policial tá cítico Coringa tu sabe falar em inglês tu sabe falar? Fala isso Ai gosto de graus Graus, graus Grãos e 1963 21 21 Vamos 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 Browns, 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 I can't see the wrongs Eu não tenho uma data para o homem que eu não tenho O que é isso? 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 O que é isso?